Música Então venha bater de frente contra o Zara Que quem faz te demonstra o meu lado Foda de grande brutalidade da forma que você quer Eu luto contra você, só quero um combate bom Não tenho tempo a perder Existindo o que me conduz, faz parte da minha função Que seja honrado o meu nome, respeite seu capitão Sombrio, misterioso, desculpe esse sou eu Insanidade, me controle, então vê se não me ajude o que não é assim Seja feita a sua escolha, então vai, prossegue em frente Através desse vulgar, existe algo diferente Uma espada sangrenta, desejando perfurar Um corpo de um sujeito, páreo pra me enfrentar Pois quem me afetou, nunca botou pra contar história Minha espada, até hoje não sabe o que é derrota Te mando no garrião, verdadeiro Shinigami A força de morte se torna mistério, comigo você não tem a menor chance Não adianta implorar, porque você não vai escapar Pois o monstro sem piedade está prestes a te matar E que você seja honrado, tudo tem seu tempo certo Pois eu não uso minha espada, mano, pra matar inseto Quero ver quem vai poder nos enfrentar Habilidade, sanidade, aptidão vou te mostrar De forma estranha que se ganha, sua vida se torna um drama Me mostre seu talento, quero ver se me acompanha O grande terror dos piratas vem trazendo grande estrago contra mim Posso dizer que Zoro já foi derrotado Pois entrou no meu caminho, então comece a oração Visão perfeita, em combate a qualquer movimento tenho reação É tolice da sua parte, não enfrente-me ao que que dera seu fim Pense direito, meu fio é perfeito, você tem perfil de lutar contra mim O melhor espada, Shin, me vencer não basta sorte É um grande privilégio, eu sei a causa da sua morte Veja você mesmo, encontre um só defeito Em movimentos de espada, meu estilo é perfeito Vejo o fio da minha lâmina, suave em cortar 0,00, é a chance que você tente me matar Meu olhar me define, não estou de brincadeira Cada ferida em seu corpo é mais ruída que a primeira A lenda entra em ação, me hauke olhos de falcão Com minha espada e punho, causando destruição Quero ver quem vai poder nos enfrentar Habilidade, sanidade, aptidão, vou te mostrar De forma estranha, que se ganha, sua vida se torna um drama Me mostre seu talento, quero ver se me acompanha Quero ver quem vai poder nos enfrentar Habilidade, sanidade, aptidão, vou te mostrar De forma estranha, que se ganha, sua vida se torna um drama Me mostre seu talento, quero ver se me acompanha Jinjuriki de oito causas, vem deixando seu legado O nome é Killer B, então vê se fica ligado Acredita em mim, isso você pode ver Tenho orgulho de quem sou, orgulho do meu poder Sou diferente, você pode dizer que eu sou teimoso Um ninja virigoso, mostrando ser perigoso Pois veja meu semblante, me torna dissemelhante E só de olhar pra mim, percebe que minha força é grande Arrogante, eu exijo respeito, então por favor Baixa a bola, pois eu provo que tenho um grande valor Insólito, eu tenho meu modo de me expressar E você já viu em mim a natureza de cantar Rap se tornou cultura, firmeza dentro de mim Sou o senhor de oito caudas, me chame de Jinjuri Em um duelo você sabe quem vai sair com a vitória Um biju de oito caudas, pode me chamar de foda Talento se encontra dentro da minha pessoa Então vê se fica na sua, se não quer ver minha força Minha missão, vai dar sucesso, pois aqui é meu reinado Quem luta contra mim, no final sai derrotado Pois não estou blefando, aqui faço minha arte Então nunca do vídeo da minha capacidade Um tolo como você, não é o suficiente Desista dessa luta, você não é oponente Eu vou seguir, fazendo o que eu faço de melhor Surrar meu inimigo, sem nenhuma dó Não enche meu saco, o Killer Bean está aqui Fica esperto que agora vai chegar o seu fim Eu quero ver quem vai poder nos enfrentar Viridade, sanidade, aptidão, vou te mostrar Que se ganha, sua vida se torna um drama Me mostra o seu talento, quero ver se me acompanha Eu quero ver quem vai poder nos enfrentar Viridade, sanidade, aptidão, vou te mostrar Que se ganha, sua vida se torna um drama Me mostra o seu talento, quero ver se me acompanha Então venha bater de frente contra o Zara Que quem faixa e te mostra o meu lado foda De grande brutalidade da forma que você quer Eu luto contra você, só quero um combate bom Não tenho tempo a perder Insistir no que me conduz, faz parte da minha função Que seja honrado o meu nome, respeite seu capitão Sombrio, misterioso, desculpe esse sou eu Insanidade, me controle, então vê se não mexe Seja feita sua escolha, então vai para eu seguir em frente Através desse vulgar, existe algo diferente Uma espada sangrenta, desejando perfurar Um corpo de um sujeito, páreo pra me enfrentar Pois quem me enfrentou, nunca voltou pra contar história Minha espada, até hoje não sabe o que é derrota De manto, logarrião, verdadeiro Shinigam Minha força de morte se torna mistério Comigo você não tem a menor chance Não adianta implorar, porque você não vai escapar Pois o monstro sem piedade está prestes a te matar E que você seja honrado, tudo tem seu tempo certo Pois eu não uso minha espada, mano, pra matar inseto Quero ver quem vai poder nos enfrentar Habilidade, sanidade, aptidão, vou te mostrar De forma estranha, que se ganha, sua vida se torna um drama Me mostre seu talento, quero ver se me acompanha Quero ver quem vai poder nos enfrentar Habilidade, sanidade, aptidão, vou te mostrar De forma estranha, que se ganha, sua vida se torna um drama Me mostre seu talento, quero ver se me acompanha O grande terror dos piratas, vem trazendo grande estrago contra mim Posso dizer que Zoro já foi derrotado Pois entrou no meu caminho, então comece a oração Visão perfeita, em combate a qualquer movimento tenho reação